Anos no ar Anos de memória musical 10 anos MTV Não quero mais sair deste canal 10 anos MTV Não quero mais sair deste canal 10 anos no ar 10 anos pra cantar 10 anos a tocar os corações 10 anos pra brincar De todos os amais 10 anos musicais 10 anos de emoções 10 anos de glória 10 anos de história 10 anos e um tempo tão legal 10 anos MTV Não quero mais sair deste canal 10 anos MTV Não quero mais sair deste canal 10 anos MTV TEMPO TÃO FELIZ TEMPO TÃO FELIZ